Ontem à noite, depois de uma conversa bem boa com uma amiga, eu fui dormir. Aí, antes disso, eu fui escovar os dentes e, por estar de bom humor, eu até achei engraçado a fibra feia que eu fazia do meu rosto no espelho. Mas aí, depois, na cama, eu comecei a dançar. Mas aí, depois, na cama, eu comecei a dançar. Peraí, mas isso é grave. Sim. Mas qualquer que seja a situação na qual eu me imagine, nunca fez parte dos meus planos sem ver. Qualquer vida que eu levar, não existe lugar pra ver. Toda vez que eu me vejo no espelho, espero só não ser surpreendido. Algumas vezes eu acho que o meu nariz é grande demais, ou que o meu perfil não é tão alto. Eu sei que tem pessoas que são feias e conseguem levar uma vida feliz. Mas pra mim é o fim. Eu não posso. Eu sei que tem pessoas que são feias e conseguem levar uma vida feliz. Eu sei que tem pessoas que são feias e conseguem levar uma vida feliz. Eu sei que tem pessoas que são feias e conseguem levar uma vida feliz. Eu sei que tem pessoas que são feias e conseguem levar uma vida feliz. Eu sei que tem pessoas que são feias e conseguem levar uma vida feliz. O que é isso? O que é isso? O que é isso?